A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram a Ele em espírito e em verdade. Vamos adorar aquele que Deus deu a vida. Faz de mim, Pai, um adorador, faz de mim, Pai, um adorador, meu prazer é te adorar, dar a ti o meu louvor. Faz de mim, faz de mim, um adorador. Tudo que tem fôlego, louvo é o nome do Senhor Jesus. Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos cantar mais. Ainda tá todo mundo agora, vamos lá. Faz de mim, Pai, um adorador, faz de mim, Pai, um adorador. Meu prazer é te adorar, dar a ti o meu louvor. Faz de mim, faz de mim, faz de mim, um adorador. Mais uma vez. Faz de mim, Pai, um adorador. Faz de mim, Pai, um adorador. O meu prazer é te adorar, dar a ti o meu louvor. Faz de mim, faz de mim, Pai, um adorador. 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 Faz de mim, faz de mim, um adorador. Faz de mim, Pai, um adorador. Obrigado por assistir